Salmos, capítulo 11 Deus é refúgio seguro. Eu me refugio no Senhor. Como, pois, me dizeis, foge para o monte, como um pássaro? Pois os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda para atirar de surpresa contra os retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, que podes fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Seus olhos estão atentos e suas pálpebras examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio e odeia o que ama a violência. Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. A parte que lhes cabe será um vento abrasador, porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Os que são retos verão o seu rosto. Salmos, capítulo 12 Salva-nos, Senhor, pois não existe quem seja fiel. Os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Cada um mente ao seu próximo, fala com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Dos que dizem, com a língua prevaleceremos. Nossos lábios nos pertencem. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Trarei segurança a quem anseia por ela. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro purificada sete vezes. Tu, Senhor, nos guardarás. Tu nos defenderás para sempre desta geração. Salmos, capítulo 13 Oração por proteção Até quando, Senhor, Tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Atenta para mim, ó Senhor, meu Deus, E responde-me Ilumina meus olhos Para que eu não durma o sono da morte Para que meu inimigo não diga Prevaleci contra ele E meus adversários não se alegrem com a minha derrota Mas eu confio na Tua misericórdia Meu coração se alegra na Tua salvação Cantarei ao Senhor Porque Ele me tem feito muito bem Salmos, capítulo 14 A loucura e a corrupção do homem O insensato diz no seu coração Deus não existe Todos se corrompem E praticam abominações Não há quem faça o bem O Senhor olha do céu para os filhos dos homens Para ver se há alguém que tenha entendimento Que busque a Deus Todos se desviaram E juntos se corromperam Não há quem faça o bem Não há um sequer Por acaso Nenhum dos malfeitores Compreende? Eles devoram o meu povo Como quem come pão E não invocam o Senhor Serão tomados De grande pavor Porque Deus está no meio dos justos Quereis frustrar Os planos dos pobres Mas o Senhor É o refúgio deles Ah! Se de Sião Viesse a salvação de Israel Quando o Senhor Trouxer De volta Os cativos Do seu povo Então Jacó Se regozijará E Israel Se alegrará Salmos Capítulo 15 Integridade E comunhão Com Deus Senhor Quem habitará No teu tabernáculo? Quem poderá morar No teu santo monte? Aquele que vive Com integridade Pratica a justiça E fala a verdade De coração Que não difama Com a língua Nem faz o mal Ao próximo Nem calunia Seu amigo Aquele Cujos olhos Rejeitam O desprezível Mas que também Honra Os que temem O Senhor O que não volta Atrás Mesmo quando jura Com prejuízo Que não empresta Seu dinheiro Exigindo juros Nem recebe suborno Contra o inocente Aquele que agir Assim Nunca será Abalado Salmos Capítulo 16 A confiança do fiel E a vitória Sobre a morte Protege-me Protege-me Ó Deus Porque em ti Me refugio Digo ao Senhor Tu és o meu Senhor Além de ti Não tenho outro bem Quanto aos escolhidos Que estão na terra São os ilustres Nos quais está Todo o meu prazer Os que escolhem Outros deuses Terão as dores Multiplicadas Não oferecerei Seus sacrifícios De sangue Nem meus lábios Pronunciarão Seu nome Senhor Tu és a porção Da minha herança E do meu cálice És Tu Quem garante O meu destino Meu quinhão Caiu em lugares Agradáveis Sim Fiquei com Uma bela herança Bendigo Senhor Que me aconselha Pois até Durante a noite Meu coração Me ensina Sempre tenho O Senhor Diante de mim Não serei Abalado Porque Ele Está Ao meu lado Direito Por isso Meu coração Se alegra E meu espírito Se regozija Até mesmo Meu corpo Habitará seguro Pois Não deixarás A minha vida No túmulo Nem permitirás Que Teu santo Sofra Deterioração Tu me farás Conhecer O caminho Da vida Na Tua presença Há plenitude De alegria A Tua direita Há eterno prazer Salmos Capítulo 17 Proteção Contra Os Inimigos Senhor Ouve a causa Justa Atende O meu Clamor Dá Ouvidos A minha Oração Que não Procede De lábios Enganosos Que a minha Sentença Venha De Ti Que os Teus Olhos Atentem Para a Retidão Provas Meu coração E me Visitas De noite Tu me Examinas E nada Encontras Pois estou Decidido A não Transgredir Com a minha Boca Quanto As ações Dos homens Pela palavra Dos Teus Lábios Tenho Evitado Seguir O homem Violento Meus Passos Apegaram-se Aos Teus Caminhos Meus Pés Não Tropeçaram Clamo A Ti Ó Deus Porque Tu Me Ouves Inclina Teus Ouvidos Para mim E ouve Minhas Palavras Mostra A maravilha Da Tua Bondade Tu Que salvas Os que se Refugiam A Tua Destra Dos que se Levantam Contra Eles Guarda-me Como a Menina Dos Teus Olhos Esconde-me A sombra Das Tuas Asas Dos Ímpios Que Me Despojam Dos Meus Inimigos Mortais Que Me Cercam Eles Endurecem O Coração Sua Boca Fala Com Soberba Agora Andam Rodeando Meus Passos Fixam Seus Olhos Em Mim Para Me Derrubar No Chão Eles Se Parecem Com Um Leão Que Deseja Arrebatar Presa E Com Leão Novo Que Espreita Dos Esconderijos Senhor Levanta-te Confronta-os E Derruba-os Pela Tua Espada Livra-me Dos Ímpios Senhor Com Tua Mão Livra-me Dos Homens Dos Homens Mundanos Cuja Recompensa Está Nesta Vida Enche-lhes O Ventre Do Que Está Reservado Para Eles Que Seus Filhos Se Fartem Disso E Deixem As Sobras Para Seus Pequeninos Eu Porém Pela Minha Retidão Contemplarei A Tua Face Eu Me Satisfarei Com A Tua Semelhança Quando Eu Despertar Salmos Capítulo 18 Cântico De Louvor A Deus Pela Vitória Eu Te Amo Ó Senhor Minha Força O Senhor É a Minha Rocha A Minha Fortaleza E o Meu Libertador O Meu Deus O Meu Rochedo Em Quem Me Refugio O Meu Escudo A Força Da Minha Salvação E a Minha Torre De Proteção Invoco O Senhor Que É Digno De Louvor E Sou Salvo Dos Meus Inimigos Laços De Morte Me Cercaram E Torrentes De Perdição Me Amedrontaram Correntes Do Sheol Me Envolveram Laços De Morte Me Surpreenderam Invoquei O Senhor Na Minha Angústia Clamei Ao Meu Deus Do Seu Templo Ele Ouviu A Minha Voz O Meu Clamor Chegou A Seus Ouvidos Então A Terra Se Abalou E Tremeu E Os Fundamentos Dos Montes Também Se Moveram E Se Abalaram Porque Ele Se Indignou Das Suas Narinas Subiu Fumaça E Da Sua Boca Saiu Fogo Devorador Brasas Ardentes Saíram Dele Ele Abaixou Os Céus E Desceu Havia Trevas Espeças Debaixo De Seus Pés Montou Num Querubim E Voou Sim Voou Sobre As Asas Do Vento Fez Das Trevas Seu Retiro Secreto A A A Escuridão E E Disperso Multiplicou Os Raios E Os Aterrorizou Então Senhor Pela Tua Repreensão Ao Sopro Do Vento Das Tuas Narinas Foram Amparo Ordenanças Com o Íntegro Tu Te Mostras Puro Para Com Puro Inflexível Para Com Perverso Porque Livras O Povo Aflito Mas Os Olhos Arrogantes Tu Os Abates Sim Tu Acendes Minha Lâmpada O Senhor Meu Deus Ilumina Minhas Trevas Com O Teu Auxílio Enfrento Uma Tropa Com Meu Deus Salto Uma Muralha Quanto A Deus O Seu Caminho É Perfeito A Promessa Do Senhor É Provada Ele É Um Escudo Para Todos Os Que Nele Se Refugiam Pois Quem É Deus Se Não O Senhor E Quem É Rochedo Se Não Nosso Deus Ele É O Deus Que Me Reveste De Força E Torna O Meu Caminho Perfeito Faz Meus Pés Como Os Das Corsas E Me Coloca Em Segurança Nos Meus Lugares Altos Treina Minhas Mãos Para Batalha Para Que Meus Braços Possam Envergar Um Arco De Bronze Também Me O escudo Da Tua Salvação Tua Mão Direita Me Sustém Tua Clemência Me Enaltece Alargas O caminho Diante De Mim E Meus Pés Não Tropeçam Persigo Persigo Meus Inimigos E Os Alcanço Não Volto Até Que Os Tenha Destruído Eu Os Ataco Para Que Nunca Mais Possam Se Levantar Eles Caem Diante Dos Meus Pés Pois Tu Me Reveste De Forças Para A Batalha Fazes Cair A Minha Frente Os Que Se Levantam Contra Mim Fazes Também Com Que Meus Inimigos Me Deem As Costas Eu Destruo Os Que Me Odeiam Clamam Mas Não Há Libertador Clamam Ao Senhor Mas Ele Não Responde Então Eu Os Reduzo Ao Pó Que É Levado Pelo Vento Lanço Os Fora Como A Lama Das Ruas Livras Me Das Contendas Do Povo Que Me Faz Chefe Das Nações Um Povo Que Eu Não Conhecia Sujeita Se A Mim Quando Me Ouvem Logo Obedecem Os Estrangeiros Se Submetem A Mim Os Estrangeiros Desfalecem E Amedrontados Saem Dos Seus Esconderijos O Senhor Vive Bendita Seja Minha Rocha E Exaltado Seja O Deus Da Minha Salvação O Deus Que Me Dá Vengança E A Minha Sujeita Os Povos E Me Livra De Meus Inimigos Sim Tu Me Exaltas Sobre Os Que Se Levantam Contra Mim Tu Me Livras Do Homem Violento Por 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 Ó Senhor Eu Te Louvarei Entre As Nações E Entoarei Louvores Ao Teu Nome Ele Dá Grande Livramento Ao Seu Rei E Usa De Fidelidade Para Com Seu Ungido Para Com Davi E Sua Posteridade Para Sempre Salmo 19 O Deus Que Se Revela Na Criação E Em Sua Palavra Os Céus Proclamam A Glória De Deus E O Firmamento Anuncia As Obras Nas Suas Mãos Um Dia Declara Isso A Outro Dia E Uma Noite Revela Conhecimento A Outra Noite Sem Discurso Nem Palavras Não Se Ouve A Sua Voz Mas Sua Voz Se Faz Ouvir Por Toda Terra E Suas Palavras Até Os Confins Do Mundo Ali Pois Uma Tenda Para O Sol Que Como Uma Noiva Sai Do Seu Aposento E Como Herói Se A Percorrer O Seu Caminho Sai De Uma Extremidade Dos Céus E Pecorre Até A Outra Extremidade Nada Se O Testemunho Do Senhor É Fiel E Dá Sabedoria Aos Simples Os Preceitos Do Senhor São Retos E Alegra O Coração O Mandamento Do Senhor É Puro E Ilumina Os Olhos O Temor Do Senhor É Limpo E Permanece Para Sempre Os Juízos Do Senhor São Verdadeiros E Inteiramente Justos São Mais Desejáveis Que O O O Sim Do Que Muito O Ouro Puro Mais Doce Do Que O Mel Que Goteja Dos Favos Também O Teu Servo É Advertido Por Meio Deles E A Grande Recompensa Em Segui-los Quem Pode Discernir Os Próprios Erros Absolve-me Dos Que Me São Ocultos Guarda Também O Teu Servo Da Arrogância Para Que Não Me Domine Então Serei Íntegro E Ficarei Limpo De Grande Transgressão As Palavras Da Minha Boca E A Meditação Do Meu Coração Seja Agradável Na Tua Presença Senhor Minha Rocha E Meu Redentor Salmos 20 Oração Pelo Rei Na Guerra O Senhor Te Ouça No Dia Da Angústia O Nome Do Deus De Jacó Te Proteja Do Seu Santuário Te Envie Socorro E Te Sustente Desde Sião Lembre-se De Todas As Tuas Ofertas E Aceite Teus Sacrifícios Conceda Conceda-te O Desejo Do Teu Coração E Realize Todos Os Teus Planos Nós Nos Alegraremos Na Tua Salvação E Em Nome Do Nosso Deus Astearemos Bandeiras Que O Senhor Satisfaça Todas As Tuas Petições Agora Sei Que Jeová Salva O Seu Ungido Ele Lhe Responderá Do Seu Santo Céu Com A Força Salvadora Da Sua Destra Uns Confiam Em Carros Outros Em Cavalos Mas Nós Invocaremos O Nome De Jeová Nosso Deus Uns Tropeçam E Caem Mas Nós Nos Erguemos E Ficamos De Pé Ó Senhor Dá Livramento Ao Rei Responde Nos Quando Clamar Nos H� Próximo Céu Obrigado.